Seu pedido é uma ordem. Ah, o meu pedido é uma ordem? Então tá, vou fazer um pedido aqui muito especial. Aproveitando que domingo é aniversário do meu grande ídolo, do meu grande mestre, do meu grande papai, Lúcio Mauro, o original. Vou pedir uma cena, um embate dele com o Otávio Augusto em Dona Flor e seus dois maridos. Eles faziam dois bicheiros que disputavam ali o território. E aí o personagem do papai faz um regaboff lá em homenagem ao noivado da filha e tudo. E eles se encontram no momento num verdadeiro duelo de titãs. Então é isso, papai. Feliz aniversário. Esse camarada não é o tal de Néca do Abaeté? Aquele que anda querendo avançar em seus pontos? Hilo, hilo. Próprio hilo, hein? Próprio hilo. Hoje então não tô mais entendendo nada. É uma política de boa vizinhança, capite? Com licença, com licença, esse casal. Alô! Bonito e rico casal. Como está? Oh, grande amigo. Madame, é muito prazer. Muita alegria, muito... Sua festa está uma lindezza. Ah, obrigado. Maravilhosa. A cerveja é um pouco quente, no? Mas não é culpa sua.